pessoal lindo hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha região região das montanhas olha essa pedra é aqui na minha região onde eu moro no espírito santo é lindo demais aqui estou passeando no meio das montanhas cheio de verdes um lugar maravilhoso para passear conhecer trazer a família tem lazer caramba é lindo que gente estou mostrando pra vocês um pouquinho o lugar onde eu moro tranquilo aqui é calmo é frio muito legal a natureza é linda se vocês tiverem oportunidade de vim aqui no espírito santo não deixe de conhecer este lugar que é lindo a região das montanhas esse foi o vídeo que eu fiz para vocês hoje tá bom vocês gostaram não se esqueça de dar aquele joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho de notificações beijinho tá até o próximo tchau tchau